Então, quando a gente estuda a composição química dos seres vivos, claro que todas as substâncias são extremamente importantes. A água é fundamental para os seres vivos. A água é fundamental para as suas funções de solvente. É importantíssimo. Mas é fácil de estudar. A água é tranquila de estudar, você não gasta muito tempo com isso, senão não tem muito o que entender, não. É tranquilo. Mas proteínas e ácidos nucleicos são dois grupos de moléculas de importância biológica que têm uma estrutura mais complexa, têm umas funções mais complexas, mais importantes, porque a gente acaba precisando desse conhecimento em outros capítulos. e é mais extenso e cai mais em prova. Então, nós vamos falar, então, aí, vamos começar falando de proteínas e ácidos nucleicos. Depois, na sequência, a gente passa aí para falar de células e vamos seguindo aí a nossa programação do menos complexo para o mais complexo. Então, começando aí com as proteínas e ácidos nucleicos, começando, então, com as proteínas. Então, proteína, o que a gente chama de proteína? Proteína é um polímero. O que é um polímero? Polímero é uma molécula muito grande, formada pela união de moléculas menores. Então, isso que é um polímero, como se fosse um colar de pérolas, né? Cada pérola ali é uma molécula, você juntou tudo, você tem um colar, você tem um polímero. A ideia é essa. Então, a proteína é um polímero formado de uma unidade chamada aminoácido. Aminoácido. Ou, se você preferir, alfa-aminoácido, tá? Alfa-aminoácido. Mesma coisa, tá? Aminoácido, alfa-aminoácido, mesma coisa. Tem uma diferençazinha, tem um detalhezinho, depois eu mostro o que é. Então, a proteína é um polímero de aminoácidos. Vários aminoácidos ligados, né? Essas moléculas chamadas aminoácidos ligados. Mas não é só isso, tá? Não é só isso. Não basta eu ligar 200 aminoácidos e falar que é uma proteína, tá? Proteína é um polímero de aminoácidos, mas que exerce uma função biológica. Exerce uma função biológica. Exerce uma função de ser vivo, tá? Então, para ser chamado de proteína, tem que exercer uma função de ser vivo. E existem várias funções que as proteínas podem realizar, tá? Aí eu coloquei seis funções de proteína, tá? Mas tem muito mais, tá? Tem muitas outras funções que as proteínas realizam. Aí estão aquelas mais manjadas, né? Aquelas mais famosas, que a gente vê toda hora. Então, proteínas estruturais. O que é uma proteína estrutural? É a proteína que participa da formação de estruturas importantes, como a membrana plasmática, né? A membrana celular. O citoesqueleto, que é o esqueleto da célula, né? Formado principalmente, principalmente não. Quase que exclusivamente proteína, certo? Função hormonal, né? Então, existem hormônios que são proteínas. E tem hormônio que é outra coisa, tá, gente? Tem hormônios que são outras substâncias. Mas vários hormônios importantes são proteínas, como é o caso da insulina, como é o caso do hormônio do crescimento, tá? Existem as proteínas de transporte, né? Proteínas transportadoras, como a hemoglobina, que transporta oxigênio e gás carbônico no sangue. A hemocyanina, que é uma parente da hemoglobina, e que existem alguns invertebrados, como moluscos, por exemplo. E existem as famosas lipoproteínas, né? As famosas lipoproteínas transportadoras de colesterol, né? Que vocês já devem ter ouvido falar disso, né? As lipoproteínas de baixa densidade, né? Então, LDL, esse aqui é inglês, né? De trás pra frente. Baixa densidade, né? Low, né? Low é baixo. Baixa densidade, lipoproteína. Lipoproteína de baixa densidade. E high, né? Alta lipoproteína de alta densidade, né? De alta densidade. Então, essas famosas LDL e HDL são transportadoras de colesterol, né? São transportadoras de colesterol. Vocês já devem ter ouvido falar disso, né? Ou feita um exame de sangue, ou já viram algum exame de sangue. Aí olha lá o LDL, o HDL, né? Aí o pessoal popularmente fala que LDL é o colesterol ruim, HDL é o colesterol bom, né? Mas são proteínas transportadoras de colesterol, tá? As LDL e HDL. Gente, receptor de membrana, tá? Receptor de membrana. Isso aí a gente vai comentar quando a gente estiver falando de membrana. Membrana plasmática, membrana celular. Isso hoje é uma das coisas mais importantes que tem na biologia, tá? São proteínas que existem na membrana das células e que são receptores, quer dizer, elas se ligam, tá? Em substâncias importantes, como hormônios, por exemplo, tá? Hormônios, por exemplo. Então, para um hormônio agir numa célula, tá? Um hormônio agir numa célula, ele se liga, geralmente, a um receptor de membrana, tá? Um receptor que tem na membrana celular. Então, nós vamos comentar sobre receptores mais pra frente com mais detalhes. É um negócio muito importante hoje na biologia, tá? Receptores de membrana. E tem as tradicionalíssimas, né? Função enzimática, que são as enzimas, né? Que são os catalisadores, que aumentam a velocidade das reações químicas, né? Acho que todo mundo conhece enzima aí, né? Já ouviu falar de enzima. E a função imunológica, a função de defesa, realizada principalmente pelos anticorpos, né? E pelas interleucinas ou linfocinas, as interleucinas são menos famosas, né? As pessoas conhecem menos aí de interleucina anticorpo. Todo mundo já ouviu falar, principalmente por causa da pandemia aí, né? Tem gente que já ouviu falar de anticorpo e acha que já sabe tudo de sistema imunológico, né? Sistema imunológico é muito complexo. Bom, então, proteína é isso. Polímero de aminoácidos, que exerce a função biológica. Aí estão alguns exemplos de funções biológicas. Um aminoácido, ele tem uma fórmula química, né? Ele tem uma fórmula química geral, tá? Um esqueleto, tá? Todo aminoácido, todo aminoácido, tem um carbono central, certo? Valência 4, né? O carbono tem valência 4, tetravalente. Nesse carbono central, tá ligado um grupo amina, que é o NH2, grupo amina. E um grupo ácido carboxílico, né? Grupo ácido. Carbono dupla O, OH, certo? Daí vem o nome, então, aminoácido. Aminoácido. Tem um grupo amino e um grupo ácido, tá? Esse carbono central aqui, que é vizinho do grupo ácido. Você tem um grupo ácido aqui, tá vendo? Esse carbono central aqui chama carbono alfa. Chama carbono alfa. Então, quando o grupo aminoácido está ligado nesse carbono, então, a gente chama de alfa-aminoácido. A gente chama de alfa-aminoácido, tá? Então, um alfa-aminoácido, ele tem o grupo ácido e o grupo amina ligados no mesmo carbono, tá? Por que isso? Porque existem outras moléculas que também têm o grupo amino e têm o grupo ácido, mas elas não estão ligadas no mesmo carbono. Aí, eles não fazem parte de proteína. Só quando o grupo amino e o grupo ácido estão no mesmo carbono, é que é um aminoácido que faz parte de proteína. Então, tem um grupo ácido, grupo amino e um hidrogênio. Então, todo aminoácido tem isso. Carbono central, grupo amino e grupo ácido no mesmo carbono, né? E o hidrogênio também nesse carbono, tá? E a quarta valência, então, é ocupada por um grupo radical ou cadeia lateral, tá? O que a gente chama de R, radical. Hoje em dia, o pessoal não gosta de chamar muito de radical, não, sabe? Hoje em dia, o pessoal prefere chamar de grupo ou cadeia lateral, certo? Mas R, né? R é radical, tá? Então, aqui tem um radical R aqui. O que é um radical? Radical, gente, é um pedaço de molécula, tá? É um pedaço de molécula, tá? Que liga ali e completa a quarta valência do carbono, tá? Carbono tem que ligar em quatro coisas, né? Valência quatro. Então, existem vários tipos de radicais que podem ocupar esse lugar aqui, ó. Tá? Então, existem 20 tipos de radicais, certo? Diferentes, que podem substituir esse R aqui na fórmula. Aqui eu coloquei três dos 20 que existem, tá? Então, o radical mais simples que existe é o hidrogênio. Radical mais simples que existe. Então, se eu tirar esse R aí, ó, e colocar um H, tá? Tira o R, põe um H, certo? Essa estrutura vai ser um aminoácido chamado glicina. Não é o H que chama glicina, não, tá? O aminoácido, tá? Que onde o radical R é o hidrogênio, é chamado glicina. Se eu trocar o radical R por um grupo CH3, que é chamado grupo metil, né? Vocês devem conhecer. Se eu trocar esse radical R por um grupo CH3, eu vou ter um aminoácido chamado alanina. Se eu trocar o radical R pelo grupo CH2SH, eu vou ter um aminoácido chamado cisteína, certo? E assim sucessivamente. Então, existem 20 radicais diferentes, tá? Que podem estar ligados ali. Então, essa é a fórmula geral do aminoácido. Esse aqui é o aminoácido alanina. Esse aqui é o aminoácido alanina. Aqui, ó. Alanina é quando o radical é o CH3. Alanina é quando o radical é o CH3. Então, vou tirar esse radical e vou colocar um CH3. Pronto. Esse é o aminoácido alanina. Tá? Então, o aminoácido alanina tem um carbono central, o grupo amino e o grupo ácido, o hidrogênio. Isso aqui sempre tem que estar presente, tá? Isso aqui sempre tem que estar presente, tá certo? Ok? E muda só o radical. Então, se o radical é o CH3, que é o grupo metil, então esse aminoácido chama alanina. Esse aminoácido chama alanina. Beleza? Esse aminoácido aí é alanina. É um exemplo. Eu tenho que dar alguns exemplos. Senão, se eu ficar falando só que existe e não mostrar, não adianta nada, tá? Aqui estão os 20 aminoácidos, então, que existem. Tá certo? Eu falei que são 20 tipos de radicais, né? São 20 tipos de radicais. Então, aqui estão os 20 aminoácidos naturais que formam as proteínas, tá? Que formam as proteínas. Então, aqui. A alanina está aqui, ó. Carbono central. Grupo ácido. Grupo amino. Grupo amino, hidrogênio. E o radical CH3 aqui, ó. Tá? O radical CH3 aqui. Então, esse é a alanina. Tá? Esse aqui é a alanina. Então, aí vai, ó. Grupo carbono central. Grupo ácido. Grupo amino, hidrogênio. Um outro hidrogênio. Ah, o radical hidrogênio. Esse é a glicina. Tá? Esse aqui é a glicina. Tá certo? Então, você vai trocando ali o radical. Você vai tendo aminoácidos diferentes. Grupo amina, grupo ácido, hidrogênio. O CH2SH, ó. A cisteína. São os três que eu usei aqui de exemplo, né? H, CH3, CH2SH. Tá vendo? Então, aqui tá a glicina. Aqui tá a alanina. Aqui tá a cisteína. Agora, tá vendo? Tem outros, né? CH2, C-dupla-OH. CH2, C-dupla-ONH2. Então, você tem 20 aminoácidos diferentes com seus nomes. Alanina, genina, paragina. Amor, eu tenho que saber isso aqui de cor? Não. Tá? Nem esses três que eu usei de exemplo aqui, você tem que saber de cor. Nem esses três. Tá? Eu gostaria que você guardasse. Pelo menos a alanina e a glicina. Pelo menos. Tá? Precisa ter dois exemplos aí. Porque quando você estiver na faculdade, quem for fazer a área biológica, a área biomédica aí, estiver na faculdade, vai ter que saber os 20. Na faculdade vai ter que saber os 20. Quer dizer, não precisa saber os 20. Não, saber 19, tá bom. Quer dizer, um ou outro aí, você pode dar uma confundida entre eles, mas vai ter em determinados momentos que você vai precisar realmente de conhecer alguns aminoácidos. Sabe? Estou exagerando. Não precisa saber os 20, não. Tá? Uns 10 aí, mais ou menos. Tem a hora que vai ser necessário você conhecer. Bom. Aí o pessoal da área biomédica, né? Evidentemente. Bom. Proteína é um polímero de aminoácidos. Proteína é um polímero de aminoácidos. Então, quer dizer que um aminoácido liga com outro, né? Um aminoácido liga com outro, que liga com outro, que liga com outro, que liga com outro, que liga com outro. Certo? E como é que é essa ligação? Como é que dois aminoácidos se ligam? Então, eu peguei aqui, ó. Os dois que eu falei que eu gostaria que vocês guardassem, né? A alanina, que tem um radical CH3, e a glicina, que tem um radical hidrogênio. Tá aqui, ó. Alanina, radical CH3, ó, radical B aqui, ó. E glicina, radical hidrogênio. Tá? Então, eu vou ligar esses dois aminoácidos. Certo? Eu vou ligar esses dois aminoácidos. A ligação entre dois aminoácidos, tá? Ela acontece do grupo ácido de um para o grupo amina do outro. Tá? É o grupo ácido de um deles com o grupo amina do outro. O grupo ácido vai perder esse OH. O grupo amina vai perder esse H. Certo? Esse H vai juntar com o OH e vai formar água. O H vai juntar com o OH e vai formar água. E o carbono daqui, ó, vai ligar, então, no nitrogênio de lá. Então, é isso que eu vou ter, tá? A chamada síntese por desidratação. Tá? Síntese é a união. A união. Desidratação é a perda de água. Então, esse H vai sair, esse OH vai sair, tá? E vai formar água. Tá? Então, a ligação ocorre entre o grupo ácido de um aminoácido, o grupo amina de outro aminoácido, formando água, síntese por desidratação. Tá certo? Então, aqui, ó. O OH e o OH formaram água, o carbono ligou no nitrogênio. Então, um aminoácido ligou no outro. Tá? Como aqui tem um outro grupo ácido, ele pode ligar num outro grupo aminoácido, que pode ligar num outro, entendeu? E aí vai ligando um no outro, um no outro, um no outro, um no outro, até formar a proteína. Tá? Então, a ligação que ocorre entre os aminoácidos, na biologia, na biologia, a gente chama de ligação peptídica. Tá? Ligação entre aminoácidos ou ligação peptídica. Tá? É o nome que a gente dá aí na biologia. É claro que na química, é uma ligação covalente, né? Tem uma outra nomenclatura lá na química também, tá? Mas, então, é uma ligação peptídica, é isso aí. Certo? Então, olha aqui, embaixo aqui que tá escrito, ó. Dois aminoácidos ligados, né? Quem? A alanina e a glicina, nesse exemplo aí, formam um dipeptídio. Então, esse conjunto aí chama dipeptídio. Se eu ligar mais um aminoácido, né? Aí eu vou ter um tripeptídio. Se eu ligar mais um, tetrapeptídio. Se eu ligar outro, pentapeptídio. Agora, se eu tiver muitos aminoácidos ligados, tá? Muitos a gente considera mais de 10, aí eu tenho um polipeptídio. Tá? Aí eu tenho um polipeptídio. Agora, atenção. Eu vou ligando, né? Grupo amina, grupo ácido. Grupo amina, grupo ácido. Grupo amina, grupo ácido. Grupo amina, grupo ácido. Numa ponta, sempre vai ter um grupo amina. Sempre. Numa ponta, sempre vai ter um grupo amina. E na outra ponta, sempre vai ter um grupo ácido. Tá? Então, por isso que tá falando aqui, ó. Sempre há um grupo amina terminal, quer dizer, numa ponta, numa terminação. Numa terminação, sempre tem ali um grupo amina. E um grupo ácido terminal na outra ponta. Tá? Sempre vai ter um grupo amina e um grupo ácido terminais. Tá? Sempre vai ter. Tá? Então, aqui, ó. Esquematicamente. Tá? Um aminoácido. AA. AA é aminoácido. AA é aminoácido. Grupo amina e grupo ácido. Liguei dois. Vou aqui, ó. Liguei dois. Um grupo amina numa ponta, um grupo ácido na outra. Um grupo amina na ponta, um grupo ácido na outra. Liguei 25. Tá até numerado aqui. Esse aqui é o número 1, esse aqui é o número 25. Um grupo amina numa ponta, um grupo ácido na outra ponta. Tá? Um grupo amina numa ponta, um grupo ácido na outra ponta. Certo? Aí, um aminoácido, dois aminoácidos, dipeptídeo. Três aminoácidos, tripeptídeo. Muitos aminoácidos, polipeptídeo. Muitos aminoácidos são polipeptídeo. Então, o que é uma proteína? Proteína é um polipeptídeo. Proteína é um polipeptídeo, que tem muitos aminoácidos. Tem muitos aminoácidos. Normalmente, gente, normalmente, quando a gente fala muitos aminoácidos aqui, no caso, é mais de 50. Proteínas têm mais de 50 aminoácidos. São polipeptídeos com mais de 50 aminoácidos. São polipeptídeos grandes. Mais de 50 aminoácidos. E que exerce função de ser vivo. Exerce função biológica. Exerce função biológica. Agora, não se esqueça o seguinte. Toda vez que um aminoácido liga com o outro, forma a ligação peptídica. Então, aqui tem uma ligação peptídica. 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 Está certo? Então, atenção nisso aqui. O número de ligações peptídicas é o número total de aminoácidos que estão ligados, menos um. É o número de aminoácidos, menos um. Está certo? É o número de aminoácidos, menos um. Ok? Por quê? Porque essa ponta aqui nunca liga nessa outra ponta aqui. Entendeu? Então, se você tem dois ligados, é uma ligação peptídica. Se você tem três, são duas ligações peptídicas. Se você tem quatro, são três ligações peptídicas. Então, o número de ligação peptídica é sempre o número de aminoácidos, menos um. E esses aminoácidos podem ser iguais, podem ser iguais, tá? Mas, geralmente, na natureza, eles são diferentes, tá? Geralmente, eles são diferentes. Beleza, Renato? Você perguntou aí? Então, isso aqui, ó. Esse primeiro aminoácido, tá? Esse primeiro aminoácido pode ser, por exemplo, tá? Uma arginina. Aí eu posso ter depois uma glicina. Aí eu posso ter outra glicina. Aí eu posso ter uma lisina, uma prolina, uma serina, tá? Uma outra, uma agilina, um ácido glutâmico, uma outra glicina. Tá certo? Então, eu posso ter... Se você quiser fazer em laboratório todos os aminoácidos iguais, você pode fazer. Agora, na natureza, normalmente, são aminoácidos diferentes. E aí vai vir uma coisa muito importante, Renato, que é a sequência de aminoácidos. A sequência desses aminoácidos. Quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, quem é o quarto. Isso é importantíssimo para identificar a proteína. Então, cada proteína nossa, cada proteína nossa, tem uma sequência diferente de aminoácidos. Então, a hemoglobina sua, ela tem uma sequência de aminoácidos. Toda molécula de hemoglobina sua tem a mesma sequência de aminoácidos. A insulina sua tem outra sequência de aminoácidos. O hormônio do crescimento seu tem outra sequência de aminoácidos. Então, as sequências de aminoácidos é que determina. O número de aminoácidos e a sequência de aminoácidos é que determina o tipo de proteína. Então, as proteínas, nós temos umas 30 mil proteínas diferentes no corpo. Umas 30 mil proteínas diferentes no corpo. E a diferença entre elas é o número de aminoácidos de cada um e a sequência dos aminoácidos. proteínas do mesmo tipo, tem o mesmo número de aminoácidos e a mesma sequência. Agora, proteínas de tipos diferentes, insulina e hormônio do crescimento. Número de aminoácidos é diferente, sequência de aminoácidos é diferente. Isso é importante, isso é muito importante. Bom que você perguntou. Classificação das proteínas. Gente, classificação de proteína. Tem várias maneiras de classificar proteína. Mas tem muitas maneiras de classificar proteína. A classificação que a gente usa bastante, a gente não usa todas, a gente não usa todas. Uma classificação que aparece de vez em quando para nós, que a gente usa, é a classificação das proteínas em proteínas simples e proteínas conjugadas. Então, o que é uma proteína simples? Uma proteína simples, ela só tem aminoácidos. Ela só tem aminoácidos. Então, glicina, lanina, ácido traspático, outra glicina, estidina, lisina e tal. Uma proteína simples, ela só tem aminoácidos. Só tem aminoácidos. Uma proteína conjugada, ela tem os aminoácidos. E além dos aminoácidos, além dos aminoácidos, ela tem uma outra coisa que está ligada ali nos aminoácidos, mas que não é aminoácidos. Ela tem uma coisa diferente. Uma coisa diferente, uma coisa que não é aminoácidos. Então, além dos aminoácidos, ela tem um grupo, que se chama grupo prostético, que não é aminoácidos. Não é aminoácidos. É uma outra molécula qualquer. Exemplo, exemplo. Aminoácidos, 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 aminoácidos e tal. Eu tenho a cadeia de aminoácidos. Aí eu ligo num deles, num desses aminoácidos, qualquer um. Eu ligo um carboidrato, um açúcar. Então, essa proteína que tem um açúcar, a proteína ligada ao açúcar, o conjunto, tá? A proteína ligada ao açúcar, a gente vai chamar de glicoproteína. Glico de açúcar, glicose. A gente vai chamar de glicoproteína. Então, o que é glicoproteína? É uma proteína conjugada, que além dos aminoácidos, ela tem um carboidrato. Além dos aminoácidos, ela tem um carboidrato. Então, ela é uma glicoproteína. Uma proteína conjugada, que além dos aminoácidos, tem um carboidrato. Exemplo, muco. Muco do nariz lá, tal. Certo? Catarro, né? Então, é glicoproteína. É proteína combinada com carboidrato. Se, em vez de um carboidrato, for um lipídio, aí eu vou ter uma lipoproteína. Como é o caso, né? Que eu falei do LDL e o HDL, que são as lipoproteínas transportadoras de lipídio, transportadoras de colesterol. Colesterol no lipídio. Se for um pigmento ligado nos aminoácidos, então eu tenho uma cromoproteína. O exemplo mais famoso de proteína ligada no pigmento é a hemoglobina do sangue, que é ligada no pigmento vermelho. Por isso que o sangue é vermelho. Então, isso que é proteína conjugada. Está certo? Então, se você ouvir falar aí, glicoproteína, lipoproteína, fosfoproteína, quer dizer, uma proteína ligada com grupos contendo fósforo, metaloproteína, uma proteína que está ligada no metal, quer dizer, além dos aminoácidos, ela tem um metal, tem um átomo de ferro ligado nela. Então, isso aí são proteínas conjugadas. Então, no nosso organismo, existem proteínas simples. A insulina, por exemplo, é uma proteína simples. A queratina da unha, do cabelo, é uma proteína simples. Existem proteínas conjugadas. Então, a proteína conjugada, além dos aminoácidos, ela tem que ter um grupo prostético, quer dizer, tem que ter uma outra molécula ligada nela para ela funcionar, que não é aminoácido. Bom? Então, esse é o conceito de proteína simples conjugada. Até aí, tudo bem? Até aí, tudo tranquilo? Proteína polímero de aminoácido, aminoácido é um carbono central, grupo amino, grupo ácido, hidrogênio e um radical. Existem 20 tipos de radicais, 20 tipos de aminoácido. Eles se ligam, grupo ácido de um, grupo amino do outro, formando ligação peptídica, certo? Se tiver só aminoácido, é proteína simples. Se além dos aminoácidos tiver mais alguma coisa, é uma proteína conjugada. Agora, tem um detalhezinho aqui, muito perigoso. Muito perigoso. Tem gente que foge dessa explicação aqui. Tem gente que não gosta de explicar isso para os alunos. Tem gente que não gosta de explicar. Tem alguns livros que fogem dessa explicação. Não gosta de explicar isso para os alunos. Ah, vai complicar a vida deles. Enfiou química aqui no meio, vai dar bagunça. Eles não vão entender, certo? Bom, química é minha outra limba, né? Então, eu estou tranquilo com isso aí, certo? Então, vamos lá. Estruturas das proteínas. É no plural mesmo. Estruturas das proteínas. Então, gente, quando a gente tem uma proteína, quando a gente tem uma proteína, a proteína vai exercer a função dela, tá? Para ela chegar naquele estado que ela vai exercer a função dela, ela passa por mudanças estruturais. Mudanças estruturais. Na verdade, à medida que a proteína vai sendo produzida, ela vai sendo produzida e ela já vai sofrendo mudanças estruturais para ela funcionar, beleza? Para facilitar a vida de vocês, a gente divide essas mudanças em tipos de estrutura, tá? Como se fosse uma sequência. Ah, primeiro ela faz isso, depois ela faz isso, depois ela faz isso. Na verdade, ela faz tudo ao mesmo tempo, tá? Mas para facilitar a vida suas, a gente põe numa sequência. Então, o que a gente chama de estrutura primária de uma proteína? Estrutura primária de uma proteína é a sequência de aminoácidos que ela tem. Tá? É a sequência de aminoácidos que ela tem. Então, por exemplo, esse aminoácido aqui é uma glicina, tá? Por exemplo, tá? Por exemplo, esse aminoácido aqui é uma glicina, esse aminoácido aqui é uma lamina, esse aqui é uma cisteína, esse aqui é uma histidina, esse aqui é uma prolina, tá? Esse aqui é uma lisina, esse aqui é uma lisina de novo, esse aqui é uma cisteína de novo, tá? Então, a sequência de aminoácidos nós chamamos de estrutura primária, tá? A sequência de aminoácidos nós chamamos de estrutura primária, certo? Bom, acontece que esses aminoácidos, eles são diferentes, tá? Eles são diferentes porque eles têm radicais diferentes, eles têm grupos diferentes, eles têm radicais diferentes, tá? Eles têm grupos diferentes. E grupos diferentes podem ter cargas elétricas diferentes. E caramba, Ramon, então é o seguinte, tem aminoácido que tem carga positiva por causa dos grupos que ele tem no radical. Tem aminoácido que tem carga negativa. e tem aminoácido que não tem carga, zero, tá? Então, isso pode acontecer. Então, vamos imaginar o seguinte, que esse quinto aminoácido aqui, tem carga positiva. Esse outro aqui também tem carga positiva, esse tem negativo, esse tem negativo, esse tem negativo, esse tem positivo, esse tem positivo. Cargas opostas se atraem. Então, esse aminoácido positivo aqui, atrai o aminoácido negativo do outro lado. Estava retinho, não estava? Não estava retinho? Se alguém aqui atrair o outro que está lá na frente, a coisa vai dobrar. Está certo? Então, na hora que um aminoácido atrai o outro, na hora que um aminoácido atrai o outro, aquilo que era retinho, ou que você imaginava que ia ser retinho, faz um dobramento. Ah, por quê? Porque esse aminoácido aqui atraiu esse aminoácido aqui. Tá? Então, começam a surgir dobramentos. Está certo? Então, o que é uma estrutura secundária? Uma estrutura secundária, nós vamos ver dobramentos que ocorrem devido à atração elétrica entre aminoácidos. Dobramentos que ocorrem devido à atração elétrica entre aminoácidos. E esses dobramentos são importantes. Esses dobramentos são importantes. Renato está perguntando se eu decorei todos os 20 aminoácidos. O Renato, o nome deles eu lembro todos. Está certo? Agora, a estrutura, tem uns 5 ou 6 que eu bagunço com eles. Está certo? Eu não uso todo dia. Eu não uso isso todo dia. O pessoal que trabalha com bioquímica usa isso aí todo dia. Trabalha sem nível de pesquisa e tal. Eles usam todo dia. Então, eles conhecem esses 20, e mais alguns ainda que não são naturais. Bom, então, a estrutura secundária são os dobramentos provocados pela atração elétrica entre os aminoácidos. A estrutura secundária são esses dobramentos aí. Está certo? E esses dobramentos, guarda isso aí na cachorra, esses dobramentos são importantes. Vou mostrar para vocês daqui a pouco que esses dobramentos são importantes. Só que esses dobramentos, eles são instáveis. Eles são instáveis. Dobramentos de estrutura secundária, eles não são muito fortes, não. Eles desmancham. Então, como os dobramentos são importantes, como os dobramentos são importantes, tem uma forma de estabilizar os dobramentos. Existe uma forma de estabilizar os dobramentos. E aí, a estabilização do dobramento a gente chama de estrutura terciária. A gente chama de estrutura terciária. Exemplo clássico, exemplo clássico de estabilização de dobramento na estrutura terciária é quando um aminoácido cisteína, que é aquele que eu falei, CH2SH, o radical dele é o CH2SH, quando um aminoácido cisteína fica perto de outro aminoácido cisteína. Então, olha só, eu tinha lá o colarzinho de pérolas, sequência de aminoácidos. Aí, teve o dobramento por forças de atração. Aí, o que aconteceu? Por causa desse dobramento, esse amarelinho aqui, era uma cisteína, SH. Ficou perto, ele estava longe, mas, por causa do dobramento, ele ficou perto dessa outra cisteína, SH também. aqui, aqui, uma cisteína, SH, ficou perto de uma outra cisteína, SH. Que SH, esse que o Ramon está falando? É esse aqui, gente, o enxofre e o hidrogênio. O enxofre e o hidrogênio, SH. Então, por causa do dobramento, essas cisteínas ficaram próximas. Aí, sabe o que vai acontecer? vai acontecer uma reação química, esse hidrogênio sai, esse hidrogênio sai e o S liga no S. O hidrogênio sai, o hidrogênio sai e o S liga no S. Aqui, olha lá, olha lá. Os hidrogênios saíram e o S ligou no S. E essa ligação não é uma atração elétrica. As atrações elétricas são frágeis. Elas são apenas forças de atração. A ligação enxofre-enxofre é uma ligação forte. Quimicamente, é uma ligação covalente. É a chamada ponte SS ou ponte de sulfeto. Disulfeto, D-I. ponte de sulfeto. D-E, não. D-Sulfeto, não. É de sulfeto, dois átomos de enxofre. Então, essa ligação é forte e ela estabiliza esse dobramento. Ela estabiliza esse dobramento. Torna esse dobramento estável. Então, uma estrutura terciária possui pontes de sulfeto que estabilizam os dobramentos. Ramon, é só ponte de sulfeto que faz isso? Não. existem outras ligações também, mas a única que vai interessar para vocês é ponte de sulfeto. Então, não preocupa com outras, Deixa para a faculdade. Deixa as novidades para a faculdade. Então, as pontes de sulfeto estabilizam esses dobramentos. Então, é isso que a gente chama estrutura primária e secundária de TCA. Estrutura primária é a sequência de aminoácidos. Estrutura secundária tem dobramentos instáveis, dobramentos instáveis, que ocorrem devido à tração elétrica entre os aminoácidos. Agora, a estabilização dos dobramentos ocorre quando se formam as pontes SS, as pontes entre duas sisteminhas. entre duas sisteminhas. Aí, estabiliza esses dobramentos. Ramon, todo dobramento é estável? Não, nem todo dobramento forma a ponte SS. A ponte SS, ela é estável sempre? Não, depende também das condições. Em condições extremas, em condições extremas, a ponte SS pode romper. Mas, o negócio é isso aí. conceituação é essa. Esse slide aqui é só um resumo. Esse slide aqui é só um resumo. Não vou nem gastar muito tempo aqui, não. É um resumo desse conceito. Então, aqui, estrutura primária, a sequência de aminoácidos. Então, está aqui, a sequência de aminoácidos. Tem o nomezinho deles ali dentro. Estidina, lanina, valina, leucina, glicina, 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 glicina. A sequência de aminoácidos é a estrutura primária. A estrutura secundária. Então, vai ter dobramentos. Corresponde à proteína que sofreu dobramento causado pelas interações que são forças de atração e de repulsão entre os aminoácidos positivos e negativos da cadeia. Estrutura terciária. Então, é mais estável devido à formação de ligações covalentes, geralmente pontes de sulfeto, entre os aminoácidos presentes nas regiões de dobramento. E tem também a estrutura quaternária. A estrutura quaternária, gente, é quando uma cadeia de aminoácidos, uma cadeia de aminoácidos interage com outra cadeia. Tá? Então, eu tenho uma cadeia de aminoácidos, tá? Eu tenho outra cadeia de aminoácidos. Elas interagem e formam um complexo. Elas formam um complexo. Então, pode ser duas, três, dez, interagindo e formando uma estrutura maior. Então, isso a gente chama de estrutura quaternária. É a associação entre duas ou mais cadeias de aminoácidos para constituir um complexo, uma estrutura maior. Tá? Então, eu chamo de estrutura quaternária. Tá? Então, isso aí é bom você ter uma ideia, tá? Porque lá na frente, na faculdade, eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito. Então, isso, Renato, isso acontece, na verdade, tudo ao mesmo tempo. Tá? Tudo ao mesmo tempo. Tá? À medida que você vai colocando os aminoácidos, quando você vai produzir uma proteína, né? Na sua célula. Quando vai produzir uma proteína, você vai colocando aminoácidos, 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 Você vai colocando lá os aminoácidos. aí aquele positivo já atrai o negativo, já começa a dobrar. A proteína nem está pronta ainda, entendeu? Ela já está dobrando. Aí uma cisteína já ficou do lado da outra, já fez a ponta sulfeta. Então, no final, praticamente, fica tudo pronto ao mesmo tempo. Tá? Não é assim, né? Ah, primeira estrutura primária. Aí espera um pouquinho. Agora, vamos fazer a secundária. Na verdade, ocorre tudo ao mesmo tempo. a gente divide assim só didaticamente, tá? Para facilitar para vocês. Tá? Bom, esses dobramentos são extremamente importantes. Esses dobramentos são extremamente importantes e alguns deles têm nome. Tá? Alguns deles têm nome. Não preocupa com isso, não. Tá? Só para você ter uma noção. Só para você ter uma noção porque, sabe, tem umas coisinhas lá na frente que vai precisar. Então, tem um tipo de dobramento que é esse aqui, ó. Tá? Que uma cadeia de aminoácidos dobra a outra também parecendo uma folha, tá? Que você dobrou ela parecendo uma sanfoninha. Imagina? Tá? Imagina um papel que você dobra ele fazendo uma sanfoninha, um zigue-zague. Então, isso a gente chama de folha preguiada. Tá? Folha preguiada ou folha beta preguiada. Então, isso é um dobramento muito característico de proteínas. Tá? A formação dessas folhas beta preguiadas e normalmente elas são assim, paralelas. Tá? Elas são paralelas. Inclusive, elas se atraem também. Tá? Então, isso é um dobramento famoso. Tá? A folha beta preguiada. E elas se atraem umas outras aí por ligação de hidrogênio, ponto de hidrogênio, que é a coisa que se aprende na química. E tem um outro dobramento famoso também, que é esse em espiral. Tá? Que os aminoácidos vão formando uma espiral com forças de atração também, principalmente ligações de hidrogênio, pões de hidrogênio, que é chamada alfa-hélice. Alfa-hélice. Tá? Então, isso são dobramentos famosos. Aqui está uma alfa-hélice. Isso aqui é uma alfa-hélice. Tá vendo? Parecendo espiral aí. Isso aí é uma alfa-hélice. Tá? Então, são dobramentos famosos. Tá? A alfa-hélice e a folha beta-proguiada. Tá? Não precisa... Ah, vai cair o Enem. Não. Só pra você ter uma noção que eu vou precisar disso. Tá? Eu vou precisar dessa informação. Importância dos dobramentos. Aqui sim. Importância dos dobramentos. Vocês conhecem Enzima. Enzima. Vocês conhecem. Eu vou falar de enzima daqui a pouco. Daqui um tiquinho eu vou falar de enzima. Vocês conhecem. Vocês estudaram enzima um monte de vezes. E quando você estuda enzima, você fala que a enzima encaixa no substrato. A enzima encaixa no substrato. Então, por exemplo, uma enzima que digere digere açúcar. Uma enzima que quebra o açúcar. Ela vem encaixa no açúcar. Ela encaixa no açúcar. E aí você aprendeu lá que chama modelo chave fechadura. A chave é a fechadura. Então, existe o encaixe. Esse encaixe só é possível por causa do dobramento. Porque se a enzima não tivesse dobramento, se a enzima fosse uma bolinha, tá certo? Se a enzima fosse uma bolinha e ela não tivesse dobramento, ela não ia encaixar nem nada. Ela não ia encaixar nem nada. Então, os dobramentos são muito importantes. Os dobramentos são muito importantes. Beleza? Porque eles permitem esses encaixes aí. Eles permitem esses encaixes. Gente, atenção. Vocês são acostumados a pensar em modelo chave fechadura. Esse encaixe no modelo chave fechadura. Tá certo? Vocês são acostumados a pensar no modelo chave fechadura. Igual a chave da porta aí da sua casa, a chave tem uma forma fixa, a fechadura fechadura também tem um encaixe ali perfeito. Hoje em dia, a gente sabe que a coisa na biologia não é exatamente assim, não. Apesar dos livros seus ainda falarem muito do modelo chave fechadura, existe um outro modelo mais correto, que é o modelo de encaixe induzido. O que é o modelo de encaixe induzido? O modelo de encaixe induzido considera que a enzima, a proteína, ela tem seus dobramentos, o substrato também, mas na hora que eles encaixam, na hora que eles encaixam, eles podem sofrer ligeiras mudanças nesse dobramento. É como se fosse um pouco maleável para ajustar melhor, para ajustar melhor. Então, não é aquela coisa assim, pá, pá, certo? Não é assim, chave fechadura, na verdade, não. Na verdade, na hora daquele encaixe ali, podem acontecer umas mudanças para melhorar esse encaixe e melhorar o fenômeno que tem que acontecer ali, aumentar a eficiência. então, isso chama modelo de encaixe induzido, tá? No ensino médio, o pessoal quase não fala disso aí, normalmente fala do modelo chave fechadura, mas você já vai preparando a cabecinha aí para, depois da faculdade, trabalhar só com modelo de encaixe induzido. Outra importância de dobramento, tá? É a modificação de uma proteína que existe na membrana das células, chamada proteína prion, tá? Proteína prion. Essa proteína prion, ela existe em células nervosas, em células nervosas, tá? Proteína prion, ela existe em outras células também, mas ela é importante nas células nervosas. Ela é muito importante, existe em célula muscular, existe em outras células aí, mas ela é mais importante em células nervosas. um prion normal é isso aqui, tá? Um prion normal é isso aqui, tá? Essa proteína de membrana, ela fica na membrana das células. Então, você está vendo aqui, alfa-hélice, tá vendo? Quatro alfa-hélice, certo? Isso é um prion normal, quatro alfa-hélice, tá? Quando esse prion normal sofre uma ação sobre erro, que é um evento patológico, quer dizer, um evento que determina uma doença, tá? Esse prion muda de forma. Aquelas alfa-hélice, verde e vermelha aqui, transformam em folha beta-preguiada. A verde e a vermelha, tá vendo? Elas transformam em folha beta-preguiada. Ela muda de alfa-hélice para beta-preguiada. E quando ela faz isso, tá? É uma proteína da membrana, a membrana se rompe e a célula morre. A membrana rompe e a célula morre. E isso é célula nervosa. Isso é célula nervosa. Tá? Então, células nervosas. Pode acontecer isso com elas. Elas sofrem a modificação da proteína de membrana, que é o prion, tá? O prion normal. E ele se transformar num prion doente, quer dizer, um prion alterado. Tá? Ele muda os dobramentos. E isso provoca a morte da célula nervosa. Isso é o que acontece numa doença chamada mal da vaca louca. Tá? Mal da vaca louca. que tem um nome bonito de encefalopatia esponjiforme. Tá? Encefalopatia esponjiforme. Encefalopatia é doença do encéfalo, né? Cerebral. Esponjiforme, porque fica parecendo uma esponja. porque morrem células nervosas, morre uma aqui, morre uma ali, morre uma ali, morre uma ali, e o tecido nervoso fica todo desburacado. Então, por isso que chama encefalopatia esponjiforme. Então, isso é uma doença, tá? Que acontece aí nos bovinos, né? É devido a um contato com o prion modificado. Tá? Ou seja, o prion doente, o prion doente, quando ele encosta num prion normal, o prion normal muda e fica igual o prion doente. Esse é o evento patológico. Tá? Por isso que se você comer a carne de uma vaca louca, tá? Onde tem o prion doente, se esse prion doente encostar nos seus prions, eles vão modificar também. Tá? E aí você vai ter o mal da vaca louca, que na gente tem outro nome. Doença de Kreuzfeld-Jakoff, tá certo? É outro nome, mas é uma encefalopatia esponjiforme. Tá? Então, cuidado com isso, isso é que é raro alguém comentar. Tá? Mas já caiu no Enem mais de uma vez o que que é um prion. Tá? O prion é uma proteína da célula normal, tá? E existe um prion mutante, um prion alterado. Se um prion alterado encostar no prion normal, o prion normal altera também. E isso provoca a morte das células. Isso provoca a morte das células, tá? Então, fica aí pra vocês com uma curiosidade, mas já caiu em prova do Enem. Se vocês tiverem um tempinho, tá? Uma hora que vocês tiverem um tempinho, eu sei que vocês não têm muito tempinho, mas uma hora que vocês tiverem um tempinho, leiam um pouco sobre prion. Tá? Leiam um pouco sobre prion. Um pouco, tá, gente? Não precisa de ler um livro, não. Tá? Leia um pouco porque já andou aparecendo em prova. Tá? Renato perguntou um negócio aqui, eu não entendi. É, olhei aí a imagem, esse aminoácido, não tem um radical substituído e sim só o radical. Ele tem algum nome igual aos outros ou não? Onde, Renato, que você viu isso? Aqui que botou o R? É, pois é, é só pra representar, tá? É só pra representar. Porque pode ser qualquer radical que você quiser. Tá? Se você botar um hidrogênio aqui, vai ser uma glicina, se você botar o metil, vai ser uma laninha. Tá? É porque fez assim pra facilitar, pra não desenhar essas estruturas completas, né? Senão vocês iam ficar doidos, vocês iam acabar perdendo o foco, vocês não iam ver o que ele tava querendo mostrar. Tá? Então, ele colocou o Rzinho aqui só pra homenagem a Ramon, né? Fez uma homenagem a Ramon aí, tá? Então, prion, Pedro Henrique, prion é uma proteína de membrana. Tá? Prion é uma proteína de membrana. Ela tem o estado normal, não tem outro nome não, Renato, é só uma representação mesmo. O prion tem o estado normal e tem o estado alterado. No estado alterado, a célula morre. Tá? O termo prion vem de proteína infecciosa. Proteína infecciosa. Tá? Porque é aquela história. Se você comer uma carne contaminada com prion, tá? Uma carne bovina contaminada com prion, esse prion pode encostar nos prions normais das suas células e modificar esses prions normais. Tá certo? Modificar esses prions normais. Então, a palavra prion vem de proteína infecciosa. Isso é um negócio que foi descoberto no início da década de 1980, tá? Esses prions aí. Foi uma descoberta no início da década de 1980, tá? São 40 anos atrás. Mas já caiu no Enem, já umas duas vezes com certeza que eu lembro. Já caiu no clavo do Enem. Eu acho que tem até mais, mas duas eu tenho certeza. Então, aqui é para falar de importância, então, de dobramentos, tá? Dobramentos são importantes nas enzimas para elas encaixarem lá no substrato, dobramentos são importantes no funcionamento dessa proteína da membrana e vai para lá fora, tá? Bom, então, aí voltou na enzima, né? Vamos lá falar da enzima agora, né? Rapidinho que enzima vocês conhecem bastante, né? Eu tenho certeza que enzima vocês já estudaram 200 vezes, certo? Enzima é uma proteína, enzima é uma proteína que aumenta a velocidade de reação química, né? Enzima é uma proteína que aumenta a velocidade de reação química, ou seja, enzima é um catalisador, enzima é um catalisador, proteína que aumenta a velocidade de reação química, né? Enzima é um catalisador, aumenta a velocidade de reação química. As enzimas, elas são específicas, tá? Enzimas são específicas. Então, uma enzima para digerir açúcar, ela digere açúcar, mas ela não digere gordura, certo? Então, enzimas são específicas. Essa especificidade, tá? Por que que o enzima é específico? É por causa do tal do encaixe, né? É por causa do tal do encaixe. A enzima não consegue encaixar em qualquer coisa, tá? Só naquilo que é parecido com o seu, com os seus dobramentos, que ela consegue encaixar. Aqui tá mostrando o modelo chave-fechadura, né? Tradicional, tá? Mas lembra que tem esse modelo aí do encaixe induzido. Então, as enzimas são específicas, elas têm uma forma, uma forma que permite elas encaixarem, né? Na substância sobre a qual ela age. E a enzima é reversível, tá? Quer dizer, ela tanto pode quebrar uma molécula em duas, como ela pode juntar duas e formar uma molécula, tá? Ela pode agir tanto quebrando moléculas quanto juntando os pedaços e formando uma molécula maior. Então, a gente chama isso de reversível. As enzimas não se alteram durante o processo, né? Quer dizer, no início do processo e no final a enzima tá lá inteira, tá? A enzima tá lá inteira, a enzima, ela pode ser usada muitas vezes, tá? Porque ela não se altera, ela entra no processo, na hora que ela sai, ela tá do mesmo jeito que ela entrou, tá? Ela não se altera. E ela também não altera o produto da reação. Quer dizer, sem a enzima ou com a enzima, sem a enzima ou com a enzima, o produto da reação é o mesmo, tá? Ué, então pra que precisa de enzima? Pra aumentar a velocidade, tá? Pra aumentar a velocidade da reação. Ah, mas aumentar a velocidade é tão importante assim? é. Porque esse aumento de velocidade é um aumento extraordinário de velocidade. Não é o fusquinha a 50 km por hora que na descida chegou a 100 km por hora, não é isso não. Não é dobrar a velocidade. As enzimas, elas aumentam a velocidade mil vezes, duas mil vezes. Tem enzima que aumenta a velocidade de reação 5 mil vezes, tá? Então é um negócio extraordinário, certo? Enzima é um negócio extraordinário. Ela é extremamente importante, tá? Ela é extremamente importante. Ela aumenta muito a velocidade de uma reação química, né? Ela é um catalisador, tá? Agora, as enzimas sofrem um negócio chamado desnaturação, que nós vamos ver daqui à frente, tá? Desnaturação, no caso, principalmente de mudanças de temperatura e pH. Principalmente, mudança de temperatura e pH. Aí nós temos um modelo bem simplificado, né? Da ação de uma enzima. Então, o que eu falei com vocês? A proteína, a proteína tem dobramentos, né? A proteína tem dobramentos. Então, isso que eu desenhei em escuro aqui, né? Que é a enzima, né? Seria, né? O contorno aí desse dobramento. seria o contorno desse dobramento. Então, aqui você tem os aminoácidos ligados, tal, né? Formando seus dobramentos. Aqui, bem esquemático, né, gente? Tem enzima quadrada, assim, não, né? A enzima é mais esse jeitão aqui, né? Não tem enzima quadrada, assim, não. E aqui está o substrato, a molécula que vai reagir. Então, por exemplo, glicose, tá? Então, a enzima, ela encaixa na glicose, ela encaixa na glicose, tá vendo? Ela encaixou em duas moléculas de glicose. Então, essa região de dobramento, em que a enzima encaixa na outra molécula, a outra molécula é chamada substrato, tá? Essa região é chamada, então, de sítio ativo ou centro ativo. São os dobramentos. Aí, encaixou. Glicose, glicose. Aí, uma glicose vai ligar na outra e vai formar a maltose. Glicose ligada na glicose chama maltose. É um açúcar chamado maltose, né? Então, a enzima pode fazer isso, então. ela pode agir sobre a glicose, ligar uma molécula de glicose na outra e formar a maltose. Agora, ela pode fazer o contrário também. Ela pode ligar na maltose, setinha para os dois lados, tá vendo? Ela pode ligar na maltose, quebrar a maltose e formar duas glicoses. Então, por isso que eu falei que a enzima é reversível. Ela pode agir numa direção, juntando duas moléculas pequenas para formar uma molécula maior. Ela pode agir numa molécula maior, quebrando, formando duas moléculas pequenas. Tá? Então, esse aqui é um super esquemático aí, né? Da função enzimática, do mecanismo de ação do enzima, usando o modelo da chave fechadura, mas... que é o que os livros seus costumam usar, né? Mas lembrar que depois, na faculdade, você vai ver esse modelo de encaixe induzido, que tem que ter alguma maleabilidade aí, não é com a coisa rígida, igual a chave da porta de sua casa, certo? Mas maleável, certo? Fatores que interferem na atividade das enzimas, tá? Então, é o que eu falo assim, nossa, essa enzima está funcionando bem, essa enzima está funcionando mal, o que que interfere nisso aí? Primeira coisa, concentração. Quantidade de enzima, quantidade de substrato. Qualquer reação química é afetada pela quantidade de substâncias que participam da reação. Então, se eu tiver muita enzima, eu aumento a velocidade da reação. Se eu tiver muito substrato, eu aumento a velocidade da reação. Se eu tiver pouco enzima ou pouco substrato, diminui a velocidade da reação, tá? Então, a atividade da enzima, a velocidade da reação, é influenciada pela quantidade de enzima substrato. Algumas enzimas precisam de íons para funcionar direito. como é o caso do íon potássio, tá? Algumas enzimas nossas precisam muito de potássio, camais, senão elas não funcionam. Outras precisam de cálcio, senão elas não funcionam. Então, algumas enzimas precisam de cofatores, né? Que são esses íons. Ou então de vitaminas, para elas funcionarem direito. Aliás, gente, esse é o grande papel das vitaminas, tá? O grande papel das vitaminas é funcionarem como coenzimas. Coenzimas. Ajudar o funcionamento de enzimas. Tá? Ajudar o funcionamento de enzimas. Peraí, Ramon, eu tô bagunçando aqui. Presta atenção. Enzimas podem precisar de íons para funcionar direito. Aí esse íon é chamado cofator. Outras enzimas precisam de uma vitamina para funcionar direito. Aí essa vitamina é chamada de coenzima. Ramon, tem que decorar isso? Não, precisa não. Se você quiser chamar tudo de cofator, tudo de coenzima, tudo bem. Ninguém vai achar ruim, não. Ninguém vai achar ruim, não. Ah, tá. Enzimas, então, precisam de ajudantes. Cofatores ou coenzimas. É isso. Para elas funcionarem direito. Que são principalmente íons e vitaminas para elas funcionarem. Certo? Ok? Agora, o outro fator que interage demais com as enzimas, outros fatores, são a temperatura e o pH. O pH, você sabe, a acidez, a alcalinidade. Então, presta atenção. Esse gráfico aqui, eu acho que é o gráfico mais manjado da biologia, né? Eu acho que esse gráfico aqui é o gráfico mais manjado da biologia. Todos vocês já viram esse gráfico aí. Ele mostra a variação da atividade da enzima em função da temperatura. A variação da atividade da enzima em função da temperatura. Gente, olha só. Esse eixo aqui chama Y, não chama? Esse eixo aqui chama X, não chama? Então, quando você tem um gráfico desse tipo, é Y função de X. Você já não viu isso aqui na matemática? Mil vezes. Ah, Y é a função de X? Então, Y é a atividade enzimática em função de X, que é a temperatura. Ou seja, se eu variar a temperatura, o que vai acontecer com a atividade enzimática? Se eu variar o X, o que vai acontecer com Y? Está certo? Ah, X igual a zero, aí Y igual a tanto. Entendeu? Então, aqui é a mesma coisa. Y é função de X, atividade enzimática em função da temperatura. Então, uma enzima em baixas temperaturas, em baixas temperaturas, a atividade dela é péssima. Então, existe uma temperatura ótima, uma temperatura ideal para a atividade de um enzima. Na gente, é em torno de 37 graus. Na gente, é em torno de 37 graus. Na planta, não. A planta, uma alface, é a temperatura ambiente, 25. Uma alface a 37 graus é murcha. Então, na gente, a temperatura ótima, onde a atividade da enzima é máxima, a atividade da enzima é o máximo, o máximo de atividade da enzima é 37 graus. Se você continuar aumentando a temperatura, 40, 50, 60, 70, a enzima sofre um processo chamado de desnaturação. O que é desnaturação? É isso aqui. Você tem a enzima. A enzima é uma proteína. Está lá os dobramentos dela, a alfa-S, beta-pregiário, está lá. Essa enzima funciona. Se eu esquentar demais, muito, esses dobramentos todos desaparecem. Até aqueles que têm ponto de sulfito. Eles podem desaparecer. E aí a enzima virou isso aqui. Ela mudou a forma. Se ela muda a forma, ela não encaixa mais no substrato. Ela não encaixa mais no substrato. Ela para de funcionar. Então, isso chama desnaturação. Então, desnaturação é uma mudança de forma da proteína. No caso da enzima. No caso da enzima. A enzima mudou de forma. Ela perdeu aqueles dobramentos. Então, ela não funciona mais. Ela não consegue encaixar onde deveria. Isso não acontece só com enzima, não, tá, gente? Qualquer proteína. Qualquer proteína. Se eu fizer um aquecimento exagerado nela, ela desnatura. Clara do ovo. Clara do ovo é uma proteína. Quando você cozinha o ovo, a clara do ovo muda. Ela não liga. Incolor, ela vira um sólido branco. Isso é desnaturação. Isso é desnaturação. Tá? Então, um aquecimento exagerado de uma proteína, qualquer proteína, provoca desnaturação. Agora, no caso da enzima, a desnaturação é tanto que a enzima vai perdendo a função dela. Vai perdendo a função. Então, daí esse gráfico. Tá? Agora, pH faz a mesma coisa. Tá? pH faz a mesma coisa. Então, aqui, ó. Mudanças de pH ou de temperatura podem provocar, então, a desnaturação. Mudanças de pH ou de temperatura podem provocar a desnaturação. Tá certo? Ok? Então, por exemplo, pH. Aqui, ó. Atividade da enzima Y em função do pH X. Tem enzima nossa que funciona muito bem próxima do pH 7, que é o neutro, que é o pH da sua boca. O pH da sua boca é neutro, um pouquinho para baixo de neutro. próximo de neutro. Tá? Então, a enzima que tem na sua boca, que é a pitialina, digere amido, ela funciona muito bem no pH em torno de 7. Ela funciona muito bem no pH em torno de 7. Tá? Agora, a enzima do seu estômago, que é a pepsina, ela só funciona bem no pH perto de 1,2, que é ácido, que é o pH do seu estômago. Tá? A enzima do seu intestino, que é a tripicina, ela funciona muito bem no pH mais alto, 8, 9, 10. Tá? Que ela funciona bem. Então, cada enzima nossa funciona bem naquele pH onde ela existe. Tá? A enzima da boca funciona bem no pH da boca. Se ela cair lá no estômago, ela para de funcionar, porque ela é muito ácido. A enzima do estômago funciona muito bem no pH 2. Quando ela passa para o intestino, o pH do intestino é 8, 9, ela para de funcionar. Tá? Então, cada região do seu corpo tem um pH, seu sangue tem lá um pH, As enzimas que estão no seu sangue, elas funcionam muito bem no pH do sangue, que é 7,4 por aí, 7,35, 7,40. Tá? Então, o pH também interfere na atividade de enzima. Certo? Agora, aquele grafo de temperatura é muito mais marcado. Aquele grafo cai toda hora. E os caras perguntam, o que é desnaturação? Desnaturação é a mudança da estrutura da proteína. Ela muda a estrutura e para de funcionar. Ela perde os dobramentos, ela perde os encaixes, ela para de funcionar. Certo? Então, desnaturação é isso. Ah, desnaturação é quando a proteína morre. A proteína não é viva, não, senhor. A proteína não é ser vivo, não. A proteína é uma molécula. A molécula não morre, não. Então, cuidado aí. Calma no que eu sei escrever. Ah, a desnaturação é quando a proteína quebra. Não quebrou, não. Ela mudou. Ela mudou a forma. Ela não quebrou em pedacinhos, não. Ela mudou a forma. Isso que é desnaturação. Certo? Bom. E para terminar aí as proteínas, nós temos a função imunológica. Nós temos a função imunológica das proteínas. Certo? Função imunológica. Então, quando a gente fala de função imunológica, defesa do organismo, tem alguns conceitos que são importantes. Quando a gente fala em defesa do organismo. Um conceito importante é o conceito de antígeno. Antígeno é uma substância estranha ao organismo. O antígeno é estranho ao seu organismo. Geralmente, ela é uma proteína. Geralmente, ela é uma proteína. E ele é capaz de desencadear uma resposta imunológica. O que é uma resposta imunológica? Uma resposta de defesa. Então, o antígeno é isso. É uma substância estranha ao seu organismo, que é capaz de desencadear uma resposta de defesa. Isso é antígeno. E o que é um anticorpo? Anticorpo é uma proteína de defesa produzida por células denominadas plasmócitos. Isso aqui é um plasmóscito visto no microscópio eletrônico. E essa proteína de defesa vai combater o antígeno. O anticorpo vai combater o antígeno. Ele vai ligar no antígeno por causa de dobramentos também. Por causa de seus dobramentos. Vai combater o antígeno. Vai neutralizar o antígeno. Então, o anticorpo é uma proteína de defesa produzida pelo plasmóscito. E o plasmóscito se origina de um glóbulo branco chamado linfócito B. Chamado linfócito B. Então, existe um glóbulo branco chamado linfócito B. Está a foto dele aí no microscópio eletrônico. Ele se transforma, então, em um plasmóscito, que é a célula produtora de anticorpos. O plasmóscito é a nossa célula produtora de anticorpos. A principal célula produtora de anticorpos que a gente tem. Então, esses conceitos, esses são importantes. Antígeno é substância estranha ao organismo, capaz de desencadear uma resposta de defesa. E o anticorpo é a proteína de defesa, que vai combater, neutralizar esse antígeno. E o anticorpo é produzido por plasmóscitos, que se originam de linfóscitos. Então, gente, vamos começar a falar, então, da defesa imunológica. Vamos começar a falar da defesa imunológica. Não vai dar para falar tudo hoje. Vamos começar a falar aqui. Esquematicamente, está aqui o linfócito B. Isso aqui é o linfócito B. Certo? O linfócito B. Certo? Isso é um meio redondinho, tem um núcleo muito grande. Essa parte preta é o núcleo da célula. Está vendo? O núcleo da célula dele é enorme. Ocupa a célula quase tudo. Isso aqui é o linfócito B. O linfócito B, presta atenção, presta atenção. Durante a vida embrionária sua, os linfócitos B, durante a vida embrionária suas, eles passam por um processo em que eles, entre aspas, aprendem a identificar as substâncias que existem no seu organismo. Durante a vida embrionária, os linfócitos B aprendem, é um processo químico complexo, aprendem a identificar as substâncias que existem no seu organismo. O linfócito B. Isso tem que ser feito na vida embrionária. Por quê? Porque na vida embrionária, tudo que tem no seu organismo é seu. Tudo que está ali no seu corpo é seu. Não tem nada que vem de fora. Depois que você nasce, aí começa a vir bactéria, começa a vir vírus, começa a vir arroz, começa a vir feijão, aí começam a vir umas coisas que não são suas. Está certo? Então, na vida embrionária, o linfócito B, ele aprende a reconhecer as substâncias que estão no seu organismo. Aí você nasceu. Aí você nasceu. Certo? Aí você está lá, tranquilaço. Cinco anos de idade. Cinco anos de idade. Aí vem um antígeno e entra no seu organismo. Entra no seu organismo. Uma substância estranha e entra no seu organismo. Um vírus do sarampo. O vírus do sarampo entrou no seu organismo. Tá? Cinco anos de idade, o vírus do sarampo entrou no seu organismo. O vírus do sarampo entra no seu organismo e espalha no seu organismo. E uma hora ele vai encontrar com o linfócito B. Uma hora ele vai encontrar com o linfócito B. Demora muito, não. E geralmente no mesmo dia que ele entra. Ele encontra com o linfócito B. Você tem o linfócito B para todo lado do seu organismo. Aí o linfócito B encontra no antígeno, encosta no antígeno e diz, uai, estranho não é do meu organismo, não. Isso aqui é diferente. Isso aqui não estava aqui na vida embrionária, não. Isso aqui é uma coisa estranha. Eu vou combater esse negócio. Isso aqui é estranho. Isso aqui não estava no organismo na vida embrionária. Isso aqui é estranho. Eu vou atacar ele. Então, o que o linfócito B faz? O linfócito B transforma em plasmostro. Ele transforma em plasmostro. Ele muda a forma dele. Cresce ali o citoplasma dele, está vendo? E se transforma em plasmostro. E multiplica. Então, um linfócito B vai dar uns 10 plasmostros. Ele multiplica e diferencia. O que é isso? Ele multiplica e muda de forma e vira o plasmostro. E o que o plasmostro faz? Produz esses Y aqui. E o que é esse Y aí? É um anticorpo. É um anticorpo. A gente representa ele como se fosse um Y, porque, na verdade, ele parece mesmo com um Y. O anticorpo, gente, são quatro proteínas ligadas. São quatro proteínas ligadas. Uma pequena, uma pequena. Uma grande, uma grande. Ligadas por aquelas pontes SS. Ligadas por aquelas pontes de sulfito. O anticorpo tem uma região constante que, em todo o anticorpo, daqui para baixo, ela é igualzinha. Uma região constante. E tem uma região variável. É essa região variável que, aqui na pontinha, não está mostrando aqui, não. Mas, aqui na pontinha, tem dobramentos que ligam no antígeno. Ligam no antígeno. Então, o anticorpo, que é produzido pelo plasmórcio, jogado para fora da célula e vai ligar no antígeno. Então, ele pode ligar num antígeno aqui, pode ligar num outro antígeno aqui. Iguais. Pode ligar num antígeno e no outro antígeno. Então, você vai ver anticorpo preso num antígeno só. Anticorpo preso em dois antígenos. Formando o que a gente chama de complexo antígeno-anticorpo. Complexo antígeno-anticorpo. Complexo AGAC. Complexo antígeno-anticorpo. E isso aí vai neutralizar o antígeno. Agora, neutralizar o antígeno depende do antígeno. Se for uma bactéria, pode matar a bactéria. Se for um vírus, pode inativar o vírus. Se for uma proteína, uma toxina, pode inativar a toxina. Aí depende. Mas a lógica é essa. A lógica é essa. Seu organismo tem linfócitos, que sabem reconhecer as substâncias próprias do seu organismo. Quando você entra em contato com o antígeno, os linfócitos multiplicam, mudam de forma, se transformam em plasmóscitos. E os plasmóscitos produzem anticorpos que neutralizam os antígenos. Mas não é só isso. Mas não é só isso. Muitas vezes... Presta atenção aqui, tá? Presta muita atenção. Muitas vezes, infelizmente não é sempre... Infelizmente não é sempre... Quando os linfócitos multiplicam e diferenciam, eles originam uma outra célula, que é chamada célula de memória, que é um linfócito também. É um linfócito B. A célula de memória é um linfócito B. Só que essa célula de memória, ela vai ser superespecialista naquele antígeno. naquele antígeno. Então, se isso aqui é um vírus do sarampo, entrou no seu organismo, seu linfócito B transformou em plasmóscito, produziu anticorpo, derrotou o vírus do sarampo, você sobreviveu. Beleza, tá aí contando a história. Mas você formou também células de memória. Sim, candidato. Aí, hoje, um vírus do sarampo entra no seu organismo. Um vírus do sarampo entra no seu organismo. Quando ele encontrar a célula de memória, e ele vai encontrar a célula de memória, ela vai falar assim, ah, desgraçado, você voltou, né? Você voltou, né? Você me pegou quando eu tinha cinco anos de idade, você voltou, né? Então, você vai ver o que tem para você aqui. Então, a célula de memória multiplica, transforma em plasmóscito. Olha aqui, três setinhas, ó. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Tá? E vai produzir uma quantidade enorme de anticorpos, muito mais anticorpos. E vai destruir lá, vai inativar o vírus do sarampo antes da doença começar. Antes da doença começar. Naquele que a gente chama de período de incubação, né? Que o vírus entra, fica ali estudando, etc, etc. Antes de começar a ter os sintomas da doença, detona com ele. Tá? Detona com ele. Então, é isso que acontece. Quase, não é sempre, infelizmente não é sempre. Não é em toda doença. Quando você entra em contato com o antígeno, se defendeu, produz-se ela de memória, quando entrar em contato com o antígeno de novo, essas células de memória vão agir muito mais rápido. Aí nós vamos ver gráfico aqui, não sei o que tal, eu vou explicar como é. Eu vou repetir essa conversinha na outra aula, porque eu tenho que repetir rapidamente, tá? Esse tipo de defesa, baseada em anticorpos, defesa baseada em anticorpos, chama defesa humoral. Humor quer dizer líquido. Os anticorpos estão nos líquidos do nosso corpo. Os anticorpos estão nos líquidos do nosso corpo. Estão no sangue, eles estão em vários locais. A saliva, a lágrima, tudo mais. Então, isso é uma defesa humoral, defesa baseada em anticorpos. E aí, na próxima aula, que a gente vai voltar nesse tema, para terminar, e falar de ácido nucleico também, só falta isso aí agora, nós vamos entender a vacina, que a vacina faz exatamente isso. A vacina, você coloca o antígeno do sujeito para ele produzir célula de memória. O objetivo da vacina é estimular a formação de célula de memória. para quando o antígeno de verdade vier, o coronavírus, por exemplo, enquanto entrar no seu organismo, sua célula de memória reconhecer ele. Ah, desgraçado, eu sei, né? Então, rapidamente produzir anticorpos para combater o antígeno. O princípio da vacina é esse. Então, a imunidade, tem duas formas de se adquirir imunidade. ou você teve a doença, formou célula de memória e adquiriu a imunidade, ou você foi vacinado, formou a célula de memória, adquiriu a imunidade. Agora, tem um detalhe, né, gente? Infelizmente, não é sempre que forma célula de memória. Então, na COVID, por exemplo, que a gente está começando a entender ela agora, não é sempre que a pessoa tem a doença e forma célula de memória capaz de defendê-la. Não é uma dose da vacina que é capaz de produzir uma grande quantidade de célula de memória e tornar a pessoa mais resistente à doença, né? Então, às vezes, né? A Janssen precisa de uma dose só, né? Mas tem outras, as outras, AstraZeneca, Pfizer, Coronavac. Aí você toma lá duas doses, né? Para garantir a formação de célula de memória e ainda tem a dose de reforço para garantir mais ainda a formação de célula de memória. Porque, por enquanto, é a ferramenta, a grande ferramenta que a gente tem. É essa. Tá? Deixa eu parar a gravação aqui.